Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se tá gravando direitinho. Beleza, consegui fazer uma configuração aqui menos problemática da KOF 2002 do Limited Match. Tenho que jogar, tenho que rodar o jogo aqui em modo janela, deixa eu ver o jogo... Tá, eu achei que o jogo pudesse dar uma travada enquanto mexe a janela, mas não trava. Muito bem, eu consigo controlar esse jogo mais ou menos enquanto eu tô no controle do PS4, cara. Eu vou praticar um pouquinho mais em off, quem sabe nas próximas semanas a gente traga mais gameplays desse jogo. Esse jogo não tem final, né? Mas a gente pode terminar com as equipes. Vou jogar no level 4, já que eu realmente tenho dificuldades com esse jogo. Tava só colocando ali, mostrando pra vocês o level de dificuldade, né? Então vamos começar aqui. The King of Fight, apertado Start. Segurando Start você troca, né? Entre as versões normais dos personagens e a... Pela versão louca, como o pessoal da minha época falava. Versão normal, versão louca. Eu tava tentando gravar pra vocês... Eu tava preparando o Coffee 15, só que... Só que é o seguinte, a minha versão não ortodoxa do Coffee 15... Eu tava com o jogo fora do computador, né? E eu tenho um backup do jogo sem abrir. Eu só tava instalado. Quando o jogo abre pela primeira vez, ele funciona. Você pode jogar ele o quanto você aguentar. O quanto aguentar. Só que depois que você zera uma vez... Eu acho que o jogo deve pegar alguma atualização. Ele entra num loop infinito, dizendo que mudou. Alguma configuração foi mudada. E... E ele tem que resetar. Aí quando chega na tela de título, no menu... Ele entra no menu e fala que alguma coisa foi alterada e tem que resetar. Aí ele fica... Esse loop infinito, não tem? Não tem o que fazer. Então... O... Eu teria que copiar o... O jogo pra dentro do computador toda vez que eu fosse rodar ele. Nem sei. Eu nem sei onde fica o arquivo de save do jogo. Se o arquivo ficar dentro do... Se o arquivo ficar dentro do próprio jogo, eu perco o save. Cada vez que eu desligar o jogo, eu perco tudo. Eu vou... Ah, só que tem umas versões atualizadas da Coffee 15, né? Eu vou... Eu vou... Eu vou baixar essa versão atualizada. E ver se os caras fizeram algum... Algum ativador melhor pra versão no ortodoxo, né? Eu peguei a lista de equipes secretas da Coffee 15. Então no futuro eu trago tudo pra vocês aí. Quando eu conseguir resolver esse problema, né? Ah, errei o combo? É. Eu consegui fazer funcionar novamente, pessoal. O sonho que é o Star Wars Transforming. É... Ele tava iniciando, mas o... O launcher dele pra arrumar o controle não abria. E era tudo por causa daquele problema do... Era tudo por causa daquele problema do... Do... Do sistema antigo, lembra? Que não funcionava o Vulkan mais. Era um dos problemas, era o launcher desse jogo. Aí coloquei de volta o jogo no computador, o launcher funcionou. E... E... E eu pude configurar o controle pra jogar normalmente. O engraçado é que o... O controle de PS4... Ele... Ele fica com o digital... Na hora de você fazer uma manobra com o carrinho no ar... A... O digital vira start, cara. Eu tive que jogar com o controle do Play 3. Depois eu tenho que ver como que resolve esse problema, porque... No dia que meu controle de Play 3 for pro buraco... É... Eu não vou mais poder jogar o jogo de novo. Só que eu perdi aquele save que eu tava fazendo pra vocês. Eu lembro de onde eu parei. Eu parei na... Eu parei quando eu iniciei a... 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 A parte especial das missões. Então... É... Quando eu... É... Eu posso simplesmente iniciar, né? A parte especial e repetir as missões. Elas vão estar marcadas como passada. Mas a gente pode tentar passar de novo. E aí vai contar como gameplay pro canal, não tem? Porque eu não passei todo o modo carreira ainda em vídeo. E eu não sei se eu fiz... Eu acho que eu não fiz backup daquele save. Peraí. Quais outros especiais do Yashiro tem sem ser o socão? Nossa! Olha ali o... Olha ali o nome do Hiper do Yashiro. Erro. Código 2002. É o nome do Hiper dele. É que aqui onde eu moro a gente chamava de Mortal, Especial e Hiper, não tem? Alguns chamavam o Hiper de secreto também. Ah... É? Eu posso fazer o Especial e apertar pra baixo pra anular? Pra... Ih, rapaz. Não, não. É o Especial normal, né? O Especial normal pode ser cancelado. Beleza. Nem lembro quem que é o terceiro adversário. Rapaz, o controle de PS4, ele deve ser menos sensível. E... Até que eu tô controlando bem. Tô conseguindo controlar bem. E não tá tendo aquele problema do eixo. Cara, aquilo ali era tudo questão de sensibilidade. Ih, caramba. Nossa, viciado jogando com a Vanessa. Isso aí é um terror, mano. Na 2000, ela não era tão apelona, não. Nossa, na hora que eu fiz o Especial, eu ouvi ela esquivando. Cara, eu tô há muitos anos em jogar 2002. Pelos motivos que vocês já sabem, né? Ô... Não! Não quero perder, não. Ô! Ô... 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 Ô controle, né? Eu nunca consegui controlar direito esse jogo. Desde... Desde que eu jogava ele no PlayStation 2. Eu jogava, na época, com digital. Então, eu até conseguia... Ter um pouco de controle, mas... Aí, quando eu comecei a jogar pelo analógico, esse jogo se tornou um dos games injogáveis pra mim. Mas é que no controle do PS4, tá até dando pra ir. Cara, bem na frente do Benimaru, tem uma garota de cabelo azul lá no fundo, ó. Ela tá me lembrando a Kanitendo do Hamameyo. E olha a versão feminina do Yori ali atrás, ó. Chefão do Queens... Queens of Fighters. Queen of the Fighters, né? Tá cheio de... O que a Shizuri ia tá fazendo na escola, mano? Esse cara de terno vermelho aí atrás, eu acho que eu já vi, hein? Não tô lembrado de onde ele é, mas eu acho que eu já vi ele. Deve ser outro jogo da SNK. Muito bem. O cenário é 3D, mas... Os personagens em volta são todos sprites. Engraçado que alguns personagens tem sombra e outros parece que não tem. Deve ter personagem do... De outros games aqui, não tem, velho? Tem uns personagens aqui que tão me lembrando... Ah, o Sysuri. Tem personagem aqui que tá me lembrando rival escuro. Mas não é da mesma empresa, então... Acho que não deve rolar. Na verdade, pode rolar. É que logo depois que rolar, rola o processinho também, né? Ô, caramba! Na jogada de preparação, o Goro me espancou mesmo. A máquina não perde uma chance de fazer os movimentos anti-aéreo. Ai! Podia ter me catado. Nossa, e o Goro... O Goro, vamos falar a verdade, né? Comparado com o 98. Ele tá bem nerfado. Ele tá bem nerfado, mas aí ele ainda causa um dano muito grande, velho. Ah, pro Kiyo tem beijinho, né? Tô ligado. Ih, eu não sei fazer nenhum combo. Eu não sei fazer nenhum combo do... Estourando Barra com a Sherman. Só com o Yashiro e o Chris. Só que, aquela, eu tô há tanto tempo de jogar isso aqui. Eu fui brincar no Sonic All Star Race Transform, cara. Eu só ganhei o campeonato com os pontos, porque eu perdi duas corridas. Aí eu consegui chegar em segundo na terceira corrida e ganhar a terceira. Mas como a máquina fica revezando quem vai ganhar, né? Isso é uma programação que não acontece no Mario Kart, né? A máquina escolhe alguém pra ser seu rival. Ele não perde de jeito nenhum, cara. Muito bem. Tem alguém depois do Kiyo? Não, né? Olha, eu fiz o golpe errado. Beleza, pelo menos ele tomou. Lembrando que... Quando você chega na última equipe... Dependendo do ataque que você usar no último golpe... É o chefe que você vai enfrentar, né? Você vai vencer com o Weeper... Você vai enfrentar lá o Ignis... Aí com o Special Zero... O Mortal Clone Zero... E com golpes normais, eu acho que é o Crisadid, né? A não ser que tenha algum chefe que eu tô faltando. Olha o cara do Burning Fight lá. Nem lembro o nome dele. Ele entra na 2000 como Striker, né? Ele entra na tela e prepara um... E prepara um gancho. E o bicho dentro daquela lixeira ali que... Eu acho que você já deve ter me falado... De onde que é aquele bicho, né? Cara do... Hum... Vamos olhar a garganta aqui. Olha o robô ali do Robo Army. O Raiden do Fatal Fury. Raiden. Agora aquela garota que fica pulando ali em cima da linha do... Olha lá, da linha do... Da montanha-russa. Eu não sei quem que é não, mas eu já vi ali em outros lugares. Ainda bem que a Weeper daqui não rouba... Nem 1% do que ela rouba na 2000. Olha, ladrona. Quase que eu gastei barra sem querer esquiver. O Weeper do Chris ia se transformar no Chris louco, né? Nossa, eu tô errando tudo o combo aqui, velho. Nem lembrava desse super. Valeu, pelo menos pra gente lembrar. Eu tava conversando com o Tony esses dias, né? Essa KOF 2002 do Limited Match. Ela é a The King of Fighters que foi programada pra todo mundo se arma de matar, meu amigo. Não há um personagem aqui que não seja pelão. Todo mundo tem combo absurdo. E... Aí o que fez algumas pessoas virarem lenda na internet é que nem todo mundo... A maioria dos jogadores não treinam contra certos personagens, né? Tem uns caras na internet que se especializaram com a... Com a Foxy, com a Angel e com a Shang-Fei. Os caras não estão acostumados a lutar com elas, né? Quando aparecem caras especializados com elas, os caras arrebentam. Porque os negros nem sabem o padrão das personagens. Sabe o que é assim? A Shang-Fei aqui nesse jogo, ela tá muito apelona, cara. Na 2001. E na 99, ela não chega aos pés do que ela faz aqui. Ih, tomara que essa aqui não seja a última equipe. Essas fotos estão cortadas. Era, me teria sido melhor mostrar... Mostrar a foto inteira, né? Mas dá pra procurar essas fotos inteiras na internet. Quem que vai vir? Subchefe selecionava... Angel? Não vale mais a pena derrotar... Derrotar as equipes com... Com golpe normal pra vir a Angel. Melhor do que vir em Kyo... Ou Nemeless. Rapaz, a história da Angel, de como ela foi criada, é inacreditável, velho. Se vocês pesquisam na internet a história da Angel, como que... Como que a personagem foi criada, velho. Essa personagem foi criada por aposta, velho. Sabe aquelas apostas de fliperama? Quem ganhar... Quem ganhar leva as fichas? Pois é. A Angel praticamente nasceu de uma aposta. Muito bem. Esse combinho aí é básico, mas eu sempre erro. Agora eu tô tão concentrado que saiu aí, tranquilo. Ih, rapaz. Vai ser Yashiro, Chris e Charme pra todo lado. Você sabe que... Você sabe quando a pessoa tá rodando esse jogo no emulador... Quando ele joga nesse cenário aqui e a estátua da Athena ali atrás não aparece. Eu não sei se hoje já arrumou isso, mas... Os emuladores mais antigos... Não reproduzem a estátua. É algum problema, né? A estátua tem alguma programação diferente. Poder novo da Charme louca aí. Beleza. Ele quer encostar do lado direito, parece o Clark. Eles conversam, né? Só não sei se eles conversam com eles mesmos, né? Mas vamos ver. Ah, você foi pular logo agora? Eu tenho jogado tanto na roleta, na 98 contra o Tony, aqui em off, que... Nossa, passamos anos sem jogar com os personagens loucos, cara. Então quando a gente vai pra última partida, a gente sempre chama de saideira. E na saideira a gente escolhe qualquer um. Normalmente o Tony escolhe Terry com o start, eu escolho o Charme louca, Yuri com o start. Você tem que escolher aqueles personagens que você não vai cair na roleta de jeito nenhum, né, cara? Na verdade você pode escolher qualquer um na saideira, mas a gente escolhe esses personagens raros aí. E aí é isso, até que enfim. Quer terminar um vídeo de cofre 2002 sem fazer nenhum combinho estourando barra? Nossa, eu não sei se dá pra procurar. Nas outras cofres a gente pode fazer um agarrão normal em cima desse golpe do Yashiro. Ah, e as fotos inteiras, ó. Só que ela parece cortada aqui. Essas, essas fotozinhas na televisão de tubo, elas ficavam perfeitas, cara. Mas, hoje, né, tudo com a resolução maior, você vê que essas imagens são bem pixeladas. Sempre que a máquina escolheu um chefão, ela, ela fala boa sorte, né? Menos quando é o... Quando é o Rugal. Vai aparecer... Em vez de aparecer boa sorte pra você, vai aparecer escrito Faça o melhor que puder. Deixa eu ver... Cara, vamos colocar o Sherm primeiro, né? Nossa, tá marcando ali Light Punch? Light Punch? Ih, rapaz, eu apertei o Light Kick aqui. Ah, tá certo, tá certo. Caramba, ele marcou ali o botão como se eu tivesse apertado o outro. Cara, que alívio não ter a primeira parte do Crisalded. Só que o melhor cenário do Crisalded é da 99 de Dreamcast, cara. Eu já trouxe vários gameplays aqui pra vocês, vocês devem se lembrar, né? A máquina ali atrás explode durante a luta. Essa aí tá fazendo luz. Explode e solta uma onda de vento. Só faltou a onda de vento influenciar os sprites aí. Realmente, seria demais. Deve lembrar que os chefões aqui tem HP bem maior. O Crisalded, ele não vai tomar um apelão aqui na 2002 que nem na 99. Ah, que pena que esse combo não pega. Ah, achei que não ia pegar. Sério? Acho que se eu ganhar dele com um personagem só... Se eu ganhar dele com o primeiro, a gente vai ter luta extra, né? Cara, eu não garanto que vou vencer a luta extra, não, hein? Deixa eu ver. Se tiver, né? Especial Battle. Especial Battle. É ele mesmo. O cara deve ter 500% de HP, mano. Sem brincadeira. Você bate e o cara não perde vida, mano. Nossa, o Rugal, o Rugal desse jogo aqui não é o mesmo, né? Ele já é um... Experiência genética. Versus Omega Rugal. Faça o melhor que puder. Tem jeito, né, cara? O chefão que a SNK mais adorou ter criado na história foi o Rugal. Dessa vez a gente tá lutando no cockpit do avião, né? Avião não. A base. A base voadora dele. Ele tem que usar as táticas de ficar enganando ele. O problema é que eu não treinei jogando contra ele, né? Vamos ganhar... Vamos arrancar dois pixels de vida dele aqui. Olha! Caramba! E olha que o agarrão da mulher é instantâneo. Ele vai recuperar tudo, claro. Mais essa ainda. Pô, o Kaiser Weaver dele não arrancava tanta vida, não. Olha! Tá parecendo a Atena. Olha, ele aparou! Que isso, mano? Ah, não. Olha, cara, eu odeio. Eu queria ir lá na SNK e pegar o cara que criou esse golpe do Rugal aí que joga o cara pra cima. Golpe apelão. Toma, faz um monte de hits. Não dá pra contra-atacar. Joga o cara pra cima e apara com o Super. Mas acabamos de descobrir da pior maneira que o Rugal, ele faz um Geno Saika e te apara com o Mortal. Logo depois. Se eu demorasse um segundinho a mais ali, ele fazia o Geno Saika pro lado invertido e me pegava. O que o cara vem? O cara vem agarrar, vou dizer. Ele fica definido. Ah, que palhaço. Ah, para com o Mortal. Pegou de raspão. Os personagens que se dão bem contra o Rugal aqui são os que tem muitos hits, né, cara? Porque o HP que vai ser arrancado vai ser o mesmo. Caramba, eu não esperava vencer ele, não. E não tem outra tentativa, né? Não tem. Você tem que vencer o Rugal de primeira. Na época que eu jogava no Play 2, eu jogava muito concentrado e até conseguia vencer. Caramba, você vê claramente que essa cena aqui dos créditos é um vídeo. E o vídeo não está com uma boa qualidade. Pô, essa aqui é a versão de computador, cara. Eles tinham que ter feito esse vídeo aqui com os créditos em 60 FPS com qualidade máxima. Ou vão me dizer agora que os PCs não aguentam rodar um vídeo. Tá bom. Ah, escrevi nome. Todo mundo vai ver na máquina de fliperama. Uau. Pelo menos eu consegui controlar melhor o jogo e... E o problema que eu tinha pra detecção do OBS é que eu consegui resolver. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage Deseus do Quetinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.